Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre expressões algébricas. Expressões algébricas aparecem muito em matemática. Na verdade, pode-se dizer que é o feijão com arroz da matemática. Se você não faz ideia do que é, vamos dar uns exemplos. Por exemplo, x² é uma expressão algébrica. x mais 3x é uma expressão algébrica também. x² mais x mais 4 é uma expressão algébrica. Então, você está percebendo? Expressão algébrica é basicamente uma expressão que tem letras, tem números e tem símbolos de operações matemáticas. Basicamente é isso. Mas para que serve uma expressão algébrica? Olha, elas servem para você condensar e simplificar um enunciado de algum problema. Ou um enunciado qualquer. Vamos dar um exemplo. Imagina que você quer escrever em português alguma relação que você conhece. Por exemplo, um certo carro custa 4 vezes mais do que uma certa moto. Então, repare, está escrito aqui, vamos escrever aqui, escrito em português. Um certo carro custa 4 vezes mais do que uma certa moto. Percebe que é uma frase longa, embora ela seja simples de entender, ela tem muitas palavras, tem muita coisa escrita. Isso, para a matemática, atrapalha. Você não vai querer escrever tudo detalhadamente. A gente pode usar símbolos, pode simplificar essa expressão, que é uma expressão literal em português. A gente pode transformar a expressão literal em uma expressão algébrica. Então, vamos transformar isso aqui em uma expressão algébrica. Vamos chamar o preço do carro de Y. E vamos chamar o preço da moto de X. Então, o preço do carro, Y, é igual a 4 vezes o preço da moto, X. E Y é igual a 4 vezes X. Perceba que o outro é muito mais enxuto. É a mesma verdade, o que está escrito na expressão algébrica aqui, é a mesma coisa que estava escrita lá na expressão literal, só que na expressão algébrica, a coisa está bem mais simplificada e bem mais fácil de visualizar. Essa é a ideia por trás da expressão algébrica. Simplificar um enunciado para que você possa trabalhá-lo e chegar a algum resultado. Ajuda muito! Vamos a um outro exemplo. Imagine que você quer calcular a área de um quadrado. A área de um quadrado é um lado elevado ao quadrado. Muito bem! Então, podemos escrever isso em português, né? A área de um quadrado é igual a um de seus lados elevado ao quadrado. Ou então, a gente pode criar uma expressão algébrica. Percebeu como a expressão algébrica simplifica bastante? Vamos usar mais um exemplo para terminar. Imagine que você quer calcular a área de um trapézio. Vou colocar aqui a figura que é o trapézio, caso você não se lembre. Está vendo? O trapézio tem uma base maior, tem uma base menor ali em cima, ele tem uma altura, e a gente vai usar essas informações para calcular a área de um trapézio. A área de um trapézio é a base maior somada com a base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Vamos escrever isso em uma expressão algébrica. Então, A é igual a B, base maior, com B maiúsculo, mais B minúsculo, para a base menor. Essa soma multiplicada pela altura do trapézio e tudo isso dividido por 2. Então, essa expressão, para calcular a área de um trapézio, é uma expressão algébrica. Tudo bem, então? Haveram muitas expressões algébricas ao longo de todo o seu estudo da matemática. Bora conhecê-las! Está explicado? Até a próxima!